Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de The Legend of Heroes, Trails in the Sky, 2nd Chapter, para o episódio número 82, vem? Vamos continuar, então, explorando a última torre, Umbral, né? E tomara que, né? Meu Deus do céu! Tem que ter P. Meu Deus do céu, vai ser um fucking labirinto desgraçado. Puta merda. Mano. Emerald Gen. Cara, eu tenho Absorb aqui, Emerald Gen me dá... Então, talvez compense eu tirar... Não, porque eu preciso colocar no de 3. Então, dá muita DF e tira a TS, o que eu não quero. Eu não quero que tire a TS. Talvez. Não, aqui tem que ser vermelho nela, que legal. Aqui, deixa eu adivinhar, tem que ser azul. Pera, eu não peguei a... Ah, essa Fear Gem tá aqui nela. Ai, que legal. Cara, tá, não vou equipar por enquanto, então... Mas é bastante ponto de vento, né? Que por si só é fantástico. Opa. Opa. Uuuh! Calma. Cyclone na Palma? Eu também não tinha visto esse antes. Depois eu tenho que testar, possivelmente, em Boss, se eles forem fracos a fogo, né? Ou se eles não forem fracos a nada, talvez. Também valha... Assí-me que tá na Stele, né? Então... Na Stele é complicado. Bem, isso leva a cuidar disso. Eu ia falar, é pra dar muito Sepeth, porque foi dois bônus de Sepeth, então é Ai, ai Então, enquanto eu tô tendo vantagem, tá safe A questão tá sendo quando eu perco a minha vantagem Né, porque a Xera tá muito devagar Então é triste isso E, ó Começou com Divisão já Ah, que legal Tá, deixa eu pensar bem como Bem, eu vou ter que escolher um lado Explorar, torcer pra Ser o errado Talvez, pegar itens Meter o pé Possivelmente é o que eu vou ter que fazer, né Ahn, vamos pra Ok Sobre as device towers Dois de quatro Os blá 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 Cara, eu vou nem tentar ler isso aqui, velho Na moral Tá Aqui Tem acesso a mais um Aqui tem algo escondido Não, não dá pra gente virar a câmera Bom Cara A gente vai decifrar esse Hum Tá Possivelmente tem outros dois do outro lado Vamos com calma Tá, ali tem um item Então pode Ter sido o lado Correto Que a gente escolheu Por lado correto Eu quero dizer o lado aqui, né We are O lado aqui tem Itens Então Putz Putz, tem muito item Tem muito item, mas tem muita área também Bem Bem, a Chloe resolve Tá, aqui tem mais um item Tem Tempest Cannon É Tá, pra fundo Onde a gente veio Eu talvez tenha que separar mais meu time, né Porque com certeza a posição também faz Bastante importância em luta Mas no Porque o hard Ele não tá assim tão hard Até porque você pode ficar dando retry E diminuir Entre aspas A dificuldade Então Sei lá, né Muitas coisas que afetam Tá Tá Tier All bomb Topaz talisman Ih, otário Vai morrer Morreu Tá Aqui tem um teleporte Ahn Tá Não tá sendo tão labirinto Assim Né Tipo Tem bastante áreas Só que Não sou uma área Que abre em outras duas áreas Que abre em outras três áreas Que abre em outras quatro áreas Que abre em outras vinte áreas Tá ligado Tá Entre aspas Safe até o momento Falhou Falhou Então Pera Aqui a gente voltou Ah Aqui a gente só deu uma volta Oh Ok Então pera Tem a parte aqui de cima ainda Então Tem aquele DP Mas vamos explorar Tentar explorar Todas as áreas Aqui antes Que se for O lado correto Eu vou ter que dar Backtrack Na verdade aqui GG já Né Oh pera Tem dois Hum Eu falei muito cedo Fuck Eu nem Mano Nem me toquei Que podia ser isso Ah Tá Eu não sei se eles vão se mover Vão Ok Ah Com impede ainda Que legal Tá Tudo bem Parou da Estela Que pra mim tá ótimo Tá Um Aerial Dois Aerials Três Aerials Matamos os dois Ótimo Airstrike Airstrike É pra matar Ok Foi Bem de boa Nada mal O que a gente consegue? Levan's Horn Levan's Horn? Que Levan's Born Desculpa Petrification E Death Ok Ah Com certeza A Rin Vai ter Death Blow Então Yikes Yikes Isso não vai ser legal Isso com certeza Não vai ser legal Ah Aqui é outro Tempo Tá São três Então Teleporter Se me engano Aqui Um deles é azul Só um deles Era azul Pera Onde que era o Não Esse aqui também é azul Esse aqui é amarelo Então pera Vamos voltar aqui Vamos ver o outro lado Se ele também Abre um monte De opção Tá ok Tem Os Cristais Legal Uau Eu quase consegui entender O que tava escrito ali Na verdade não entendei Mas peço perdão Pra quem sabe Tá na tela Que eu não sei Não sou tão bom em Palavra cruzada Assim não Tá Aqui Vai dar aonde Não tem inimigo Oh Oh Cada um dava de um lado Um daqui O outro Daqui Ah Look at that Ok Menos mal Tá A gente tem duas opções Agora Essa E aquela outra Que eu já peguei Tudo Já né Tem muito Então Vamos nessa aqui Primeiro Vamos ver onde que vai dar Ok Tem um item Tudo bem Caralho Deu dano No Joshua Trim Holy Shitos Ok Easy Vamos 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 Deixa eu vir aqui Com a Xera Latera É Dá pra usar dois Em vez de usar um desse É bem mais barato Hum Ok Ele era É A É É É É É Ah É É Caralho 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 Nono Mano Teria como colocar um Action 4 nelas Na Em você Eu possivelmente Que eu preciso de Absorb E aqui eu preciso de outra também Green Eu teria que eu Talvez eu tirasse EP Talvez se eu tirasse EP eu conseguia colocar um Action 4 na Shara E na Chloe O que eu teria que tirar Possivelmente é V de 4 Mas eu perco o Tearol Talvez se eu tirar EP também dela Ela tem muito EP né Ela tem fucking muito EP Mais do que a Shara até Então eu posso tirar a EP 4 Dela e colocar um Action 4 também E daí elas vão ficar bem bem rápidas Pode ser a Play cara A Estela é minha Healer Dedicada E agora Cara É que foi só uma linha reta Então aqui não é muito né Fora Tá aqui tem Tá aqui já separa um pouco né Que legal Que bacana Que assim Tá vamos ver Porque talvez valha a pena usar isso pro Boss Setup com dois Action 4 Na Shara e na Não é um em cada um né Na Shara e na Chloe Talvez até mesmo na Estela Compense Porque ela é minha Healer Dedicada Então eu quero que ela se mexa o mais rápido possível A Estela Ela não causa dano Essa é a Pior parte Tipo a Estela Ela Dificilmente Causa dano E aí O que você está fazendo já O que você está fazendo já Não sei Estou Mirage Ring Deixa eu adivinhar Prevente death blow Cadê o que? Prevents Petrify Ah, cara Não parece ter nada Aqui tem item Tem muita coisa Literalmente é Entre aspas Possivelmente é a last dungeon do capítulo, né? Faz sentido Foram 4 boss fights Vão ser 4 boss fights Uh, será que vai ter uma última boss fight? Depois dessa? Como a final do capítulo? Porque se tiver Fufu, né? Não! Ah, tudo bem Vamos lá Tá, ali é um Ahn Então ali é mais um TP Ok, eu ia falar Você tirou ela do lugar? Não Ok, menos mal Eu já tava entrando em choque Já Tá Aqui atrás Tem outro caminho Não! Au! É tipo, defesa não faz muita coisa, né cara? Porque é o dano que ela tomou, mano Tipo, malandro Foi muito fucking dano Cara, eu tenho Cara, eu tô farmando o Tearol Bomb, hein? Eu vejo que Vini Mesh dropa, mas Caralho, hein? É muita coisa Aqui não vai fazer diferença na idade, então Aqui eu uso o Aerial com ela E o Airstrike com ela GG É, ou não Ou não Tem essa opção também Porra, tem muito inimigo aqui Caralho É bom porque é XP, né? Que eu negligenciei o jogo inteiro Tô caindo agora Tem câmera ainda Que que ainda Off-camera é muito chato esse jogo É, é muito chato Blue Falcon Acho que ela não tem, tipo Duende Sleepers Ah, é de Meninos? É de Meninos Eu já tenho Blue Falcons Ah, não alcança Sadeg Tchau, amigão Espera o queridão que explode Virar a bundinha Uma bundinha, mas gostoso, né? E aí Tá, eu não acho Mas eu não tenho certeza se ele morre em um Ou se ele precisa dos dois Mas vamos ver Se for pra Estela ainda é bom Não foi, tudo bem Porque ela ia ganhar mais Sapeth Mas tudo bem Não faz mal Mano, eu acho que eu arrumo a minha cadeira E o meu microfone Pelo menos umas três vezes por vídeo Que a cadeira Eu não sei se eu tô muito gordo O que? Vai tomar no cu, mas, né? É algo Mas... E o tipo, o fone também Ele vai caindo E a cadeira vai baixando também O pistão dela E a costinha, vagabundo O Josh tá com assim EP Que legal Já fizemos tudo bem Já fizemos tudo bem Tá, hum Vamos tentar curar um pouquinho É piado o Josh Por enquanto Tá bom Filho da puta Filho É muito rápido É o otário mais rápido Do velho oeste É o otário mais rápido do velho oeste É o otário mais rápido Fala Nice crítico. Você realmente faz. Ok. Deixa eu curar a Chloe. Chloe, tá certo. Será porque às vezes eu falo Chloe, às vezes eu falo Zoe. Tá aqui. Tá, volta uma linha reta. Cara, por que eu tô achando que eu tô na rota certa, velho? Eu tô com um mau sentimento que eu tô na rota certa. Ah, passaram. Tá, então eu vou ter que... Eu vou ter que pegar esses três. Eles morrem. Enquanto isso, o outro morre aqui. Tá safe. O que nós estamos? Hum. Só o backtrack eu vou ter que dar. Ah, se bem que... Cara... Se for uma cura, já tá bom. Deixa eu dar uma... Tentar dar uma acelerada só pra ver se vai ir na cura mesmo. Dá pra dar run aqui, não tem problema. Eu acho que 99% de certeza que eu vou ter que dar backtrack. É. Ok. Hum... Uh, pera. Será que ambos dão no mesmo lugar? Uh, aparentemente. Pera, então... Vamos continuar por aqui. Na verdade... Hum... Eu acho que é mais seguro eu voltar pelo outro lado. Porque eu sei quando que eu cheguei ou não. Lá vem a True. Ficou uns inimiguinhos ali ainda, então... Nossa, era a Estelle. Eu achei que era a Chloe. Trigou daí. Que bom que matou. Mas tudo bem. Uh, tá. É, vamos fazer isso. Vamos voltar pelo outro lado. Então, sobraram alguns restos. Não são muitos. Então, tá safe. Eu acho que toda XP vai ser importante. Cara, será que a Estelle mata? Vamos descobrir. Não mata. Ok. Bom saber. Muito bom saber. A Estelle é completamente indanuda. Ela não causa dano nem que você implore. É que assim, eu não sei. Eu não sei se tem algum... Talvez algum setup de dano físico bom. Ou se é só grind mesmo que vai fazer alguma diferença. Porque eu não sei, cara. Parece que dano físico não funciona no jogo, velho. Sem meme. Parece que dano físico não funciona, cara. Nem as ARs. As SCrafts parece que proca direito o dano físico. Que beleza. Ah, 4 mil de dano. 4 mil de dano pra fucking SCraft com 200 CP. É muito pouco. Isso ainda. Se 2 mil for um crítico, né? É que tá tipo a parte mais dolorosa. É 2 mil? É 4 mil? É 4 mil. É um crítico. É bufado assim, tá ligado? Tá, vamos retornar aqui. Vamos retornar aqui. Ah, você respawnou? Oh, Deus. Oh, Deus. Será que compensa eu usar um True Black Fang? Cara. Peraí, deixa eu ver. Trails in the sky, SC. How to kill Shining Palm. How to kill Shining Palm. Initiate Pempt and Killeth as SCraft. Ahm. Ok. Or initiate Pempt and Spam Shadow Spear. Best result combine those methods in order to kill 3, 2, 4, 5, 1, 5 for max XP. Cara. Vamos tentar. You're finished. I'm Pepe. Ah, você vai sair, pelo meu Deus. Não matou. Fudeu. Ahm. Então, porque aqui é ataque em um só. Então, vamos tentar um. Né? Hum. Hum. Ok, vamos conseguir matar dois. Deu um de dano. Não vamos conseguir matar dois. Hum. Vamos tentar. Como vai ser um crítico? Ok. Matamos alguns. Não é ruim. Uh. Ele não morreu. Ele não fugiu. Nice. Ok. Matamos vários. Quanto XP vai dar? Ok. É. Isso vai dar muito XP. Todo mundo subiu pelo menos um nível. Tinha em três. Deu 70 de todos os CP. Cara. T. 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 What the fuck is that? É um equipe? É. Freeze Petrify. Cara. Isso vale muito, muito a pena então, hein? Mas é aquilo, né? No guia mesmo tá falando. Ah, abusa pra farmar esses bichos na Wellspring de Elmo, né? Que curava tudo. Ou você pode matar com comida. Interessante. Ô, caralho. Tá aqui. Tá aqui. Tá, aqui a gente volta nessa área. A gente pode ir pra cá. Aqui atrás não tem nada. Cloak. Cloak. No encounters. Quer ruxar? Usa cloak. É, se você quiser só, né? Faz sentido até. Você já grindou em algum ponto, né? É interessantíssimo. Então, pode ser algo que eu vá atrás. Bem que é o que eu falei, né? Grindar off-camera é muito chato. Se tiver... Se tiver... É que eu teria que pesquisar, né? Se tiver alguma maneira de... Algum encontro mais garantido com o Shining Pons. É que aqui não vai adiantar muita coisa, né? Porque aqui eu vou ter que carregar minha S-Craft, né? Não vai ser rápido. A gente vai conseguir fazer isso. É uma maneira de ficar batendo todo mundo, né? É uma maneira. Usar o que pegue mais inimigos ao mesmo tempo. Coisa do tipo. Ah, não sei se eu usei a Ariel com a... Shedda. Vem, funcionou. Gastei pé à toa, mas funcionou. Ok. Ariel. Ok, já carregou em 100. Cara, fala a verdade. Pra gente só vir e... Ele carrega mais rápido. É. Vamos fazer isso. Não é ruim? Ah, tá aqui. Vou levar pra um item. Tome. Cara, já tô com quase 3.000 de terra. Vai sair do lugar. Vai. Ok. Mardito. É, o Josh já tá bem encaminhado pro... Pro 200 CP de novo. Dá-lhe 3, cara. Ok. Aqui temos outro. Pegamos o Primitive. Nice. Eu falei, eu tentei virar bem no momento. Eu não sei se peguei ele de lado ou se peguei ele de costa. Não, peguei ele de costa. Então tá safe. Está safe, meus queridos. Está safe. Está safe. Associação do Capsule Ok, mais um que daria pra Só abusar pra encher o Joshua Eu não sei quantas lutas tem Mas Aí está, 200 Está fulado Taiji Garb É de Meninos É, eu já tenho Tá, ok Como eu consegui fazer essa proeza Eu não sei, mas eu consegui De não acertar ele em Primitive Com toda vantagem do mundo Mas eu dei o meu jeito É o que importa Ah, desculpa Cara, a Stealth está quase 78 Que era o que nem o Joshua estava, né Olha a diferença que o Shiningpon faz É um absurdo, velho Vou abrir isso aqui Não Caralho, eu sou Mano Eu dei Backtrack pra pegar os itens Eu faço o que? Eu deixo os itens pra trás Por quê? Porque é inteligência do ser humano, né Criatura assim que Mais esperta que essa Só duas dessas Não é possível uma coisa dessa A criança está adulterada, mano Não é capaz Não é normal uma coisa dessa Que isso? Está o Super Pro 78 Nada mal Cara, eu nem vi a XP que eles estão ganhando Agora que eles estão em nível bem mais alto Porque pela XP você dá pra saber Se você É pra você estar grindando ou não Quanto ainda for uma XP que você fala Ok, está uma XP legal É porque você está grindando Quando você fala Caralho, quanta XP É porque você fez merda É porque você já fez merda Esqueça Já está under level Ó, 15, 15, 32 Já está uma XP que está falando Cara, já está bom onde você está Tá ligado? Já não precisa mais grindar aqui Já está no que a gente aceita Ok Aqui não tem nada Tá Ok, então aqui é o último Aqui a gente vai só voltar pra aquela área Antes do boss Beleza E deu primitive ainda Bem, a gente só trabalha com limpeza, né Gente, aqui a gente está treinando pra fazer limpeza Não deixaremos nenhuma dessas bactérias vivas Morrendo a chicotada, otário Aqui vai ter aquele outro Não Caralho, tem outro ball desse Arhats Eu acabei de comprar uma staff pra ela, pô E é bem mais forte, hein É bem mais forte 16 a mais de dano Vai fazer diferença nenhuma pra Estela Pra falar a verdade Por algum motivo ela não é proibida de causar dano Vamos ver Ah, 600 600 é um dano ok É um dano ok Mas é, 600 é um fraquinho, né Porque nos big, não sei se chegaria a 600 78 pra Cher também Nice É, chegamos aqui de volta Ah, bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou Pra me poder estar animando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações A sua timeline no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso daí então, galera Valeu Falou Fui 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 Fui